Música Olá, está começando mais um TV UER de Esportes. Hoje estamos aqui com a presença de Taino De Rossi e Vitor Gilardi. Tudo bem, gente? Oi, Taino. E vamos começar falando do campeonato brasileiro, que teve sua terceira rodada no último final de semana. Vamos começar falando um pouquinho do Botafogo, que ganhou de 2 a 1 o Cruzeiro. Gente, o que vocês acharam da partida? O jogo estava equilibrado, o Botafogo soube se posicionar bem e soube, aliás, aproveitar as falhas do adversário. O Cruzeiro falhou bastante. É, o Cruzeiro falhou bastante e o Botafogo soube se aproveitar disso. Sem contar também as falhas do Cruzeiro, teve um pênalti do Newton. Sim, o primeiro foi o Guerreiro, ex-Botafoguente até, que ele parece que deu um passemão para o Dedé, o Vitinho se aproveitou, rebote para o Lodeiro, primeiro gol. Sim, depois teve o pênalti, o Newton, ele levantou a perna demais dentro da área, o juiz acabou apitando o pênalti, que foi cobrado pelo Lodeiro. Pelo Lodeiro, isso. Foi o segundo gol do Botafogo. E outro destaque também foi o goleiro Renan, que fez ótimas defesas, mas ele deu uma sorte, um nuance ali, que a bola bateu nele e entrou e acabou matricando contra o Cruzeiro. E na próxima quarta-feira, o Botafogo vai enfrentar o Bahia e o Cruzeiro joga contra o Corinthians. Já o Atlético Paranaense jogou contra o Flamengo e empataram aí de 2 a 2. O que vocês acharam? O Flamengo começou bem desatento, errava muito as saídas de bola, principalmente com o Leonardo Moura. O Atlético Paranaense soube se aproveitar disso e abriu uma vantagem de 2 a 0 e mais, né, deixou o Flamengo empatar. Ele cometeu o mesmo erro do jogo do Cruzeiro. Começou bem, fez os 2 a 0, mas deixou o adversário alcançar, empatar, o mesmo erro. É, pro Flamengo, poderia ter sido uma derrota de 2 a 0, mas com os gols aí do Renato Abreu e do Marcelo Moreno, né, que fez um gol de cabeça, saiu com um resultado mais ameno, né, podia ter saído com a derrota e voltou. Acho que os dois times não estão muito bem nesse campeonato. Até o resultado de empate não foi bom pra nenhum dos dois. Em três jogos eles só marcaram dois pontos. Então, realmente, mas enfim, o Flamengo poderia ter saído com a derrota, saiu pelo menos aí com um ponto. Bom, gente, o Atlético agora vai na próxima rodada enfrentar a Ponte Preta e o Flamengo fica com o Náutico, o Florianópolis. Já o Vitória, que ganhou aí de 2 a 0 o Vasco, o que vocês acharam do jogo? O Vitória, ele consolidou. Ele tá numa fase muito boa, já são três rodadas invicta. Sim, o Vitória, ele tá mostrando realmente que ele tá muito bem preparado e quando ele joga em casa com o apoio da torcida dele é realmente... É uma equipe muito forte, muito concisa, né? É uma equipe muito bem formada e bem equipada. Ao contrário do Vasco, que se assustou. Completamente perdido dentro de campo, tanto dentro de campo como no campeonato mesmo. O Vasco tem que... Ataque ainda tá no início do campeonato, só tem três rodadas. Mas é bom focar, né? E o Vasco, ele tá um pouco perdido ainda. Ele se assustou, não tava sabendo se organizar. E foi um jogo também com... Muitos gols anulados. Muitos gols anulados. Vale... O primeiro gol do Vitória foi de Nath, não me engano. Anulado, o auxiliar marcou um lance duvidoso. Logo em seguida ele marcou, acho que é o 31 minuto, se não me engano também. Ele marcou um gol aí, esse válido. E no segundo tempo o Vasco veio, parecia que iria mudar, mas não. É, só parecia. Anulados. É, e o Vitória aí mostrando que é um dos grandes times a lutar pelo campeonato. Bom, gente, na próxima quarta-feira, o Vitória vai enfrentar o Grêmio e o Vasco fica contra o Atlético Mineiro. E o jogo do Fluminense, né? Que ganhou de 3 a 0 o Criciúma. É, esse... O Fluminense não era o mesmo time. É. Certamente não era o mesmo time que jogou contra o Olimpia. Contra o Olimpia na Libertadores. Não é. O Fluminense acabou eliminado. Foi pra esse jogo contra o Criciúma com seis mudanças no time. Apesar da forma de jogar ter sido a mesma. E tudo que deu errado lá na Libertadores contra o Olimpia, deu certo contra o Criciúma. O Fluminense começou bem ofensivo, encurralou bem o time do Criciúma. Fazia muitas jogadas pelas laterais, revezando Carlinhos com Wellington Silva. E mostrou isso. E mostrou o poderio ofensivo do Fluminense em contraste com a fraqueza ofensiva do Criciúma. É, e também o Fluminense ele conquistou pelo alto. Ele jogou pelo alto. Os dois primeiros gols do Fluminense e do Digão foram todos de cabeça. Então foi algo que na Libertadores não funcionou. Pois é. E no segundo tempo ainda teve a entrada do Thiago Neves, que acabou sofrendo um pênalti. E marcou. E fechou a vitória aí pro Fluminense. Um sagrão do Fluminense. Bom, gente, o Fluminense tinha um jogo marcado com o Portuguesa, que foi adiado pro dia 12, quarta-feira que vem. E depois, pra quarta rodada, ele vai jogar contra o Curitiba. E o Criciúma fica contra o Santos. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar agora um pouquinho da final da NBB. Do Flamengo, que ganhou de 77 contra 70 pontos aí do Uberlândia. Uberlândia, né? Já tava esperado. É, sem desmerecer a equipe do Uberlândia, o Flamengo ele foi muito... Ele fez uma campanha realmente brilhante nessa temporada da NBB. E era esperado que o Flamengo ganhasse. O Uberlândia fez um bom jogo também, tanto que o placar não foi tão folgado, né? Teve aí só sete pontos de diferença. Foi apertado, mas assim, principalmente com a ajuda do Caio, né? Que tava suspenso. Sorte. É, pois é, deu uma sorte, porque ele foi o cestinho da partida e ajudou aí o Flamengo a consolidar esse título que ele já vinha construindo ao longo da temporada. Estavam fazendo uma campanha bem bonitamente. E vale ressaltar também a homenagem, assim, já uma homenagem que os jogadores fizeram pro Oscar, o jogador, que, pra quem não sabe, ele tá sofrendo com o tomor. Sério. É, tá no tratamento, tá melhorando, mas eles fizeram uma faixa, força, Oscar, foi bonito. É, uma atitude legal dos atletas, né? Bom, gente, mudando mais uma vez de assunto, a gente vai falar do jogo de ontem, de Brasil contra a Inglaterra, que acabou num empate, mas que foi um jogo, assim, bastante, bem morno, bem sem graça, né? Foi muito, muito bom. Foi difícil de assistir. No primeiro tempo, a gente teve o Neymar se destacando, teve grandes oportunidades de fazer gol. É, talvez pela ansiedade dele, né, de ir pro Barcelona, o Neymar se destacou no primeiro tempo, jogou realmente bem. Até de se mostrar na camisa 10, né? Sim, escolheu a camisa 10 e realmente... E honrou, no primeiro tempo ele honrou. No primeiro tempo honrou. Mas no segundo tempo... É, no segundo tempo, né. Desapareceu, o Neymar não... Mas os gols vieram, o que no primeiro tempo não teve foi... Completamente chato. No segundo tempo, pelo menos teve gol. Sim, teve quatro gols. O primeiro, o Fred, que aproveitou. Depois, os dois gols da Inglaterra, eu acho que isso deu uma sacudida. É, deu uma sacudida no jogo. A Inglaterra virou e depois o Brasil empatou de novo. Mas é aquilo, né, gente. O Maracanã tá quase pronto, mas a seleção nesse jogo mostrou que tem muita fazenda ainda. Pra uma Copa, acho que a gente pode até estar correndo risco de passar vergonha. A Copa das Confederações já tá aí e o Brasil... É, o penúltimo jogo. É, a seleção brasileira não tá tão preparada ainda não, quanto o Maracanã. É, né, vamos ver no que isso vai dar. Bom, gente, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. E fica por aqui mais um TV UERJ Esporte.